Tereza 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 da natureza, negra é sua raça, São Benedito seu protetor, Tereza minha idolatrada, Tereza é o meu amor, sem você meu samba é triste, sem você não há calor, até o tamborim se cala, pois Tereza é o meu amor. Tereza, Tereza, sublime criação da natureza, Tereza, Tereza, sublime criação da natureza Deus quando fez o mundo, caprichou mais em você, Tereza minha idolatrada, Tereza é meu bem querer, sem você meu samba é triste, sem você não há calor, até o tamborim se cala, pois Tereza é o meu amor. Tereza, Tereza, sublime criação da natureza, Tereza, Tereza, sublime criação da natureza, Tereza, Tereza, Terezinha, sublime criação da natureza, Tereza, Tereza, Tereza de Jesus.